Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria, pessoal, falar pra vocês De um vídeo que eu vi Eu tava no Facebook E uma amiga me mandou um vídeo Aí eu assisti o vídeo, pessoal Fiquei bem comovente com a garota Era uma princesa, pessoal Achei a menina uma princesinha Eu queria ajudar essa menina, pessoal Não custa nada Entre no canal dela aí, dê o joinha E é isso aí, pessoal Eu agradeço muito, muito obrigado E eu vou deixar Eu vou pôr o vídeo dela aqui, pessoal, do ladinho Assiste aí, depois você se inscreve no canal dela, tá bom? Beijo Eu só queria dar um bom dia pra todas E lembrando que eu apareci hoje no livro E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Lorena Eu tenho 12 anos E eu queria começar um canal há muito tempo atrás Caluzas Caluzas Eu tô olhando aqui porque eu tô lendo o que eu vou falar, tá? Caracas e caracudos Então, eu só queria agradecer um videozinho bem rapidinho Eu só queria agradecer Porque tá quase um milhão já Muito obrigada E quando eu chegar em um milhão Provavelmente eu vou estar dormindo E aí, galera Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra apresentar o meu canal Ele... Então, ele é um canal que vai falar algumas dúvidas Do que vocês têm Dúvidas de skate Além disso, não vai falar mais nada Vamos ensinar manobras Qualquer coisa que vocês perguntarem Então, é isso Quero muito que vocês possam ajudar aí Pelo menos uns vindos assinantes Eu sou menina Mas eu sei andar bem E não vai ser só eu Vai ser eu, meu amigo e mais dois Tá? Então, vai assinando o nosso canal Vai seguir os meus vídeos E se puder, curte e compartilha com seus amigos, tá? Então, valeu Foi isso Espero que vocês gostem Qualquer coisa, manda Manda pra gente Eu vou estar sempre ensinando Mesmo que vocês não mandem Mas eu vou ensinar Com as nomas básicas Com o Oli Que acho que é a primeira de todos O Oli Depois o Flip O New Flip E essas manobrinhas básicas Tá bom? Então, valeu Até a próxima E curte nosso vídeo aí Falou E aí E aí Amém.